Os seres humanos, é que quem fala sou eu, o William, de hoje o tempo com outro vídeo no canal William Gays, devem ver uns problemas técnicos, ah, já voltou, bom, enfim, hoje eu vou ensinar como fazer um tutorial de como fazer uma farm de bolas de merda infinita, e vocês vão precisar de um bloco qualquer, vidro, uma pá, neve e abóbora, tá cansado? Vocês vão precisar de uma estrutura. Desculpa, tá travando. Tem que ficar desse jeito. Mas é, daí vocês vão subir dois. Ou era, três. É, você tem que subir quatro. Um, dois. Eu vou pôr o vidro assim. Daí vocês vão invocar um boneco de neve aqui dentro. Aqui dentro. Aí vocês pegam um swatch, tá? E começam a cavar a neve do boneco de neve. A neve? Não, o boneco de neve. Tá, estragou a farm. Foi sem querer. Tá, sei. Vamos voltar no sobrevivência pra ver se funciona. É, funciona. Bom, é assim que se faz uma farm de bolas de neve infinitas. Mas, bom, se vocês querem que eu desejasse mais tutoriais de como fazer essas farms, Opa, comenta aí. William Games faz farm. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Vídeo, se inscreva no canal. Coloque os comentários. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.